Agora o Roberto Azevedo está aqui ao meu lado, sabe por quê, gente? Hoje a sessão na Câmara de Vereadores aqui de Florianópolis, ela foi suspensa por conta da situação delicada de saúde de um dos parlamentares, de um dos vereadores. E o Roberto Azevedo vai explicar mais detalhes o que aconteceu com esse vereador, né, Roberto? Pois é, Gabi, a situação grave de saúde do vereador Gabriel Moya, o Gabrielzinho, que recentemente trocou o Podemos pelo PL e é um dos cotados para ser vice na chapa do prefeito Topazio Neto do PSD, que é candidato à reeleição. O Gabrielzinho, ele tem desde pequeno a hipocondoplasia, que é uma doença que dificulta o crescimento dos órgãos e prejudicou o crescimento dele. Todos sabem que ele tem uma estatura bastante pequena. Pois bem, ele estava com uma pneumonia, estava se tratando em casa e essa pneumonia teve uma evolução muito grave, muito severa, na noite de ontem e ele foi levado para o hospital da Unimed, aqui em São José, na Grande Florianópolis e o quadro de saúde dele não é nada bem. Ele está sedado e entubado e, aparentemente, a situação da pneumonia atingiu os dois pulmões. Por isso que há hoje toda uma corrente de orações, aquela força positiva para que ele se recupere. Gabrielzinho está no PL, tem 39 anos de idade, é advogado e ele é um exemplo, porque uma pessoa que está na condição dele neste país normalmente é discriminada. Gabriel não quis isso. Foi lá, estudou, fez direito, se formou em direito, depois garantiu a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, foi de estagiário até assessor jurídico do PROCON de Santa Catarina, mais tarde foi diretor do PROCON em Florianópolis, também foi secretário de defesa do consumidor na capital catarinense e tudo isso por conta do trabalho. Por esse exemplo, vamos torcer pela recuperação do Gabrielzinho aí, o governador Jorginho Melo soube da situação, está bastante chateado e acompanha o fato, assim como o prefeito Topazio Neto e a Câmara de Vereadores, por decisão do presidente João Cobalquini, do MDB, suspendeu a sessão hoje em solidariedade ao vereador que passa por um momento difícil, mas vamos torcer que ele supere, né, Gabriel? Justo, né, Roberto, suspender a sessão, até porque o vereador encontra-se nessa situação grave aí de saúde, vamos torcer para que ele saia recuperado do hospital, né? Que Deus te ouça. Temos mais Roberto Azevedo hoje? Não, não temos, mas temos lá no portal, no scc10.com.br. É uma das colunas mais lidas do nosso portal, Roberto Azevedo. Obrigada pela sua participação e até amanhã. Até amanhã.